Os ativistas acampados em Kiev usaram um novo instrumento para protestar na capital ucraniana. Eles colocaram um telão sobre as barricadas onde exibem notícias do canal de televisão opositor sem intervalos. As sessões do parlamento também são projetadas na tela. As frentes policiais que ficam posicionadas a poucos metros dali revidaram, digamos, na mesma altura, com músicas da Segunda Guerra Mundial e canções soviéticas. Agora, quem também ocupa as ruas é uma verdadeira confusão de sons. Na sessão desta terça-feira, o parlamento não chegou a um acordo que prevê a redução dos poderes do presidente com base na Constituição de 2004. O texto, redigido durante a Revolução Laranja para o Ocidente, foi anulado pela justiça após Victoriano Kovic assumir a presidência da Ucrânia em 2010. Desde dezembro de 2013, os partidários de uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia decidiram tomar as principais vias da cidade após Yanukovych optar por um acordo com a Rússia. Obrigado. 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 Obrigado.